Dança Kuduro! A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Ué, 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 ué Quando o seu Kuduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, que o teu controle é demais Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, faz o povo bailar No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos, subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Ué, 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 ué Quando o seu Kuduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, que o teu Kuduro é demais Ué, 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 ué A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Sabes quem chegou? É o ritmo, é o ritmo, é o ritmo del amor E vamos só a cantar Quando danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão Quando tu estás aqui Eu entrego-me a ti Oi, 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 oi Dois corações, um só coração Dois corações, um só coração Duas paixões, uma só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão O que eu sinto no meu coração É amor, é o amor O que eu sinto no meu coração É amor, é o amor Abaço, arriba Abaço, derecha Esquerda Abaço, arriba Abaço, derecha Abaço, vámonos, arriba Abaço, derecha Izquierda Vámonos, arriba Abaço, derecha Abaço É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, é paixão Ia ré сちゃ É amor, é amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor, é amor, é amor Ei! Ei! E eu disse, Tenta que duro! Diga! Cadê esse equipe? É o bicho! Tá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Dá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá... E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Dole! E é o bicho, e é o bicho E é o bicho, e é o bicho Vá acknowledgementa, galera Váconnecta, galera Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho